E aí galerinha do canal, deu uma sumida do canal aí né, voltando aqui hoje pra fazer um vídeo pra vocês O convívio tá aí atrás, o colega meu ligou, comprou aquela vanzinha ali ó, vai montar o motor rondo também E hoje eu quero mostrar pra vocês um perigo que aconteceu comigo, muita gente aí no início Falava, não, da meta, põe pivô na comba, põe pivô na comba, eu coloquei, eu até fiz um vídeo no canal esses dias Falando como que eu achei que ficou ruim, ficou pesado E não adianta falar não, pivô do 11.3, pivô feito pra direita pra comba, nenhum presta, nenhum presta Eu vou mostrar porque nesse vídeo aqui, mas antes galera, deixa o comentário no vídeo aí, deixa o like E vambora pro vídeo, vou mostrar pra vocês tudinho aqui Aí ó, quem não sabe o que tá a comba, dá um spoiler aí, daqui uns dias eu vou filmar tudinho pra vocês Como é que tá ela aí, mas vamos pro que interessa aí E aí galerinha, a propósito, eu comprei até esse eixo aí ó Eixo com a direção do Monza, que eu vou colocar aqui nela Como que você vê, tá até tirado aí ó Tirei tudo, tá aí ó Com a combinha pintadinha, já foi polida Aí eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, o hidrováculo dela aí O que eu comprei é esse aqui ó, a caixinha da HR Com a direção do Monza, já com as mangas original de novo Vou colocar as mangas original pra trás Porque esse aqui ó, pivô, esse aqui não presta não Vou mostrar porque, aguenta aí Aí ó Veja o que eu comprei Primeiro eu não vou mostrar porque, vou mostrar o que aconteceu Olha aqui ó, eu fiz uma viagem, todo mundo sabe no início do ano De 5 mil quilômetros Então o que, eu pus os pivôs novos ó Rodou 5 mil quilômetros Primeiro Isso aqui não é feito pra trabalhar recebendo peso Pra vocês verem, a borracha quebrou Tá tudo com folga Né, e você vê minha compra tudo novo Vou terminar o zinho novo que eu coloquei antes de eu viajar Mas o perigo mesmo que aconteceu Foi isso aqui Eu sentia já, desde o dia que eu coloquei Que essa injeção tava dura E outra coisa, ó O ângulo certinho, ó Tá vendo que ele tá meio virado E a hora que descia, ele ficava retinho Então eu não veio falar que o ângulo ficou errado não Eu sentia a direção dura E essa Kombi dando pra sarinhar demais Com esses pivôs, com esses trem Aí resolvi, comprei a direção ali, né Falei, ah, vou trocar tudo Não gostei desse tempo de pivô não Joguei dinheiro fora O perigo, gente Olha ali pra você ver, ó Tá vendo o pivô quebrado aí, ó Tá vendo a quebrada aí? Isso não é feito pra trabalhar assim não, gente E não adianta não Aqueles que vêm na internet também É o mesmo pivô do 11.13 torneado Aquilo não presta não Não compra esse trem, ó Deixa eu ver, ó Pô na... A vida em risco, ó Pivô quebrado aí, ó Tá vendo, ó Tudo novinho, eixo zero, ó Tudo filezinho, ó Pra você ver Se eu não ver Eu vi isso aqui agora Que eu desmanchei Que eu tirei Porque tava dura a direção Direção dura Ficou uma merda esse trem aí, ó Pô, pô em pivô Acaba com esse trem de graxa Passa a vida agora Engraxando isso aqui Mas não troca Essa direção que eu vou colocar Do Monza Porque melhora mesmo Que a caixinha do HR Gente, olha aí, gente O perigo Gente do céu Sorte que nós tirou Essa aí, gente Não aconselho ninguém Colocar Pivô De 11.13 Pivô De qualquer trem Que vem na internet Em Kombi Agora vamos arrumar a minha, né Vamos colocar o O eixo original de novo O setorzinho do Monza Isso aqui é o seguinte É quebrando a cara Que você aprende, né O povo falou que era bom Coloquei Tá aí, ó Prova vivo, ó 5.000 quilômetros Não tem 6 meses de uso Não ando muito de estrada de chão Raro andar Só asfalto Pra vocês ver Quebrado o pivô Agora é zerar a compra Esse trem aqui Com o ambiental Aqui uns dias Eu faço o vídeo Pra vocês Como é que tá ali dentro Eu comprei também Já tá tirando aí, ó Já tá aqui o volantinho Também novo pra colocar É isso aí Bora montar Falou! Tchau! Tchau!